Música Vem da favela meu povo sofrido Parti pra luta em busca do cifrão Sai a madruga e enfrenta o perigo Acendeu a vela e pediu proteção Até o pistão se soa frio Tá tudo lombrado, dia de operação A barca apagada no caminho Que valha a minha oração Senhor, Senhor, Senhor Vem da favela que eu sou morador Vem da guerra e nem de amor Ah, Senhor, Senhor, Senhor Nessa covardia o homem que criou Vem pintar o alvo e não sei quem pintou Tá na correria e no criador Eles abusam do poder pra te humilhar A minha negritude não consegue se calar A minha voz é grave gravando paletar Toda essa minha raça que tem que abordar Toda a mãe que perde o seu filho Pela ilusão entre o ouro e o gatilho Pela mãe solteira que vive em espinhos Pelo filho é cela que enfrenta sozinho Senhor, Senhor, Senhor Vem da favela que eu sou morador Vem da favela que eu sou morador Ah, Senhor, Senhor, Senhor Essa covardia o homem que criou Vem pintar o alvo e não sei quem pintou Tá na correria e no criador Ah, Senhor, Senhor, Senhor Ah, Senhor, Senhor, Senhor Ah, Senhor, Senhor, Senhor Obrigado.